Quero ver você chorar Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Sentir na pele o que eu senti A falta de alguém Ah, como eu sofri Sem ninguém pra me abraçar Solidão pra me machucar Quero ver, quero ver Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Oh, 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 oh Tô no meu coração, quero ver, quero ver Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Aí então vai compreender O ano me fez sofrer Me deixa sem razão O ano me fez sofrer Quando o ano me fez sofrer Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Obrigado.